Na quarta semana de dezembro, o Brasil teve saldo positivo no comércio exterior, tendência também registrada no acumulado do ano. Na quarta semana de dezembro deste ano, a balança comercial ficou positiva para o Brasil em mais de 1 bilhão de dólares. O resultado da semana passada foi atingido graças a exportações de pouco mais de 5 bilhões de dólares e importações de quase 4 bilhões de dólares. Com o resultado das quatro primeiras semanas de dezembro, o saldo no acumulado do ano é superior a 60 bilhões de dólares para a economia brasileira, que vendeu mais do que comprou do exterior no período. Em dezembro, houve altas nas vendas da agropecuária e das indústrias extrativa e de transformação, com destaques para soja, trigo e especiarias, além de petróleo bruto, minério de cobre e produtos semiacabados de ferro e aço. Obrigado. Obrigado.